Sempre que o amor me quiser Soprado na brisa do mar Como um raio de sol Para ti amigo eu dedico este verso triste Como expressão do que eu sinto desde que partiste Em cada gesto que eu faço a minha dor persiste E cada lágrima é sinal deste pesar que existe triste Guardo comigo as lembranças dos tempos já idos Tempos vividos com os amigos que nos são queridos Momentos tidos conjuntamente convividos Com os amigos que se forem não serão esquecidos